E a CPI da Covid no Senado vai dar em pizza? Bolsonaro vai responder pelos crimes? Vou dizer a você o que eu penso. Vem comigo. Finalmente, a CPI do Senado apresentou seu relatório. É escrito, lido e produzido pelo senador Renan Calheiros, que foi o relator da comissão, agora no dia 20 de outubro. O relatório, com mais de mil páginas, atribui ao presidente Jair Bolsonaro 12 crimes, que vão desde charlatanismo a crimes contra a humanidade. Os crimes detalhados tem um link na descrição do vídeo. E sugere iniciamento também, além do presidente, mais 60 pessoas e empresas como o plano de saúde Prevent Senior. Mas será que ele vai responder? O Bolsonaro vai responder pelos crimes que cometeu? Eu, sinceramente, eu acho que não. E vou dizer a você por quê. Não vai, eu acho que ele não vai responder pelos crimes que cometeu, pelo menos no Brasil, porque ele precisa que o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, faça isso. É ele quem pode abrir processos criminais, processos contra o presidente da República. E ele não vai fazer, por ele motivos, inclusive de olho na vaga do Supremo, até pela confusão que está com a nomeação do ex-AGU. Então, ele não vai fazer, ele pode fazer um jogo de cena, pode demorar um pouco e tal, mas ele vai arquivar tudo. Já os demais, a CPI já sabendo, prevendo a atitude do Aras, dividiu as ações, espalhou as ações, vai jogar elas para os MPs dos Estados. Dessa forma, os senadores têm mais poder de pressão, de barganhas, podem pressionar mais, para que o processo entre em tramitação. Mesmo assim, isso é uma coisa que vai demorar muito tempo, o tempo da justiça é outro, é mais lento, etc. Então, isso não vai, eu acho que não vai rolar, ninguém vai pagar por isso. Mas isso quer dizer que a CPI acabou em pizza? De determinado ponto de vista, não. Veja, a CPI desmembrou, revelou, expôs ao mundo, não só o Brasil, todo esse esquema de negação, de tentativa de lucro com a pandemia de Covid no país. De como o presidente Bolsonaro e a sua turma agiram de forma para promover a morte de milhões de brasileiros. Milhares de brasileiros, milhares de não, milhares de brasileiros, 600 mil pessoas, mais 600 mil pessoas morreram vítima de Covid, e que boa parte dela, a maioria dela, quase 500 mil poderiam ter sido evitadas, enfim, segundo pesquisas e levantamentos recentes que apontaram isso. Então, esse fato instrumentaliza a oposição e ajuda a alertar as pessoas, a esclarecer as pessoas como o governo agiu nesse período tão tenso, tão importante na história da humanidade aqui no Brasil. E isso pode ser muito importante para as eleições em 2022. Isso pode ser um catalisador, um divisor de águas, no escuro em 2022, para derrotar o presidente Jair Bolsonaro. Além disso, a gente tem... O Jair Bolsonaro pode acabar sendo julgado internacionalmente, mas pagar, pagar mesmo, desse tipo de política, ele não vai pagar. Eu não acredito nisso, que ele vai responder pelos crimes, vai ser preso, vai ser qualquer coisa que o vale. Mas, politicamente, a CPI é muito importante. Ela não deixou as coisas como estão. Isso é fato. Não foi uma CPI para deixar tudo como está. É importante a gente ter claro isso. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito da CPI da Covid-19 do Senado, a respeito do relatório. Deixa aqui embaixo nos comentários. Quero pedir para você curtir esse vídeo. Além do seu comentário, curte o vídeo. Se inscrever no canal, se ainda não estiver inscrito. Isso é muito importante. Me ajuda. Estimula a gente a fazer mais conteúdo, a se aprimorar aqui no YouTube e levar esse debate de forma democrática, fraterna. E com o VI, sim, não tem parcialidade, já que aqui é um espaço de opinião. Com o VI, se progressiste à esquerda. Beleza? Muito obrigado. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho